Olha, a água eu acho que ela não acaba agora, talvez a água potável sim, fique muito escassa. Isso devido à poluição nos rios, lagos e afins, o que compromete o nosso abastecimento, pois eles são a nossa única fonte de água doce necessária à vida. O planeta Terra poderia ser chamado de planeta água, porque tem 75% da sua superfície de água, mas pouca gente sabe que só 3% dessa água pode ser utilizada pelo homem. E o ser humano parece estar indo no caminho inverso, o oposto, que é procurar meios para solucionar como limpar a contaminação da água e não preservar os mananciais e as reservas, principalmente as nossas grandes reservas que estão nos lençóis freáticos debaixo da terra. Eu espero que realmente a água não acabe, mas se acabar vai ser culpa do homem, pelo uso indevido e pela grande poluição dessa pouca quantidade de água que a gente tem disponível para o consumo do ser humano.